De acordo com os dados coletados pela Unesp de Rio Claro, na primeira quinzena de junho, os leitos de UTI da cidade estavam 100% ocupados. Foi a segunda vez que o sistema de saúde ficou sobrecarregado desde maio. Depois disso, a média móvel de internações vem registrando queda significativa. E o número de leitos ocupados para o tratamento dos sintomas mais graves da Covid-19 está abaixo dos 50%. Nós tivemos um número muito grande de casos que pressionou fortemente o nosso sistema de saúde. E aí o número de casos começou a reduzir. E junto com essa redução do número de casos, a gente está vendo também o número de hospitalizações que vem diminuindo. Segundo a diretora de Vigilância em Saúde do município, hoje o perfil das pessoas que necessitam de internação para o tratamento é diferente. Quando a gente vê que a maior parte dos internados hoje são pessoas com menos de 60 anos, são pessoas mais jovens. Ainda de acordo com os especialistas, não dá para associar essa desaceleração aos resultados esperados com a vacinação. Para a vacina fazer um efeito mesmo de proteção total, de inclusive impedir a transmissão, é importante que todo mundo esteja vacinado. Então, por exemplo, se eu estou vacinada e você não está, se eu tenho o vírus, eu vou ter de uma forma mais leve, mais tranquila, eu não vou ter graves consequências, mas eu vou passar. Então eu posso passar para você e você não estando vacinada, vai que você pode ter as formas mais graves da doença. Agora, se você estiver vacinada, você também ou não vai ter a doença ou vai também ter de forma leve. Então o efeito da vacina, ele se multiplica quando todo mundo é vacinado. O grande efeito da vacinação neste momento da pandemia é a redução no número de mortes provocadas pela Covid-19, principalmente em idosos, já que este grupo representa boa parte daqueles completamente imunizados. O que a gente observa é que as faixas etárias, completamente imunizadas, aqueles que tomaram as duas doses efetivamente, nessas faixas, 80 anos, 80, 70 anos, o número de óbitos despencou. Então, vamos lá.